Hoje nesse vídeo aqui no Shopping Valtier que fica em frente do Valtier Premium, ou seja, tudo irmão, na mesma família. A gente vai mostrar na parte aqui do primeiro andar, a gente não vai mostrar lá embaixo não, peças até 50 reais. Se você não viu o vídeo do Valtier Premium de peças até 50 reais, vai estar o link aqui embaixo do vídeo que foi criado para esse virar continuação também. Então são dois vídeos com opções até 50 reais, já que o inverno é muito caro as peças. Então vão encontrar para você opções que te ajudam a baratear, na tendência também. Vem comigo que a gente está aqui numa ala, que é uma ala super difícil das pessoas estarem com frequência, mas olha só, a gente tem aqui no primeiro andar o caixa eletrônico bem pertinho do banheiro também. Então tem muitas peças legais, mas a promoção tem por aqui. 4 por 100 reais, a gente já encontra bastante. Ó, no xadrez, se a gente falasse de peças, festa junina, essas coisas, a gente teria essas peças, tá bom? 4 por 100 reais, olha que legal. Que fofa. De quem que é essa loja? É sua amiga? Passa direto da minha. Essa daqui? Não tem ninguém aqui, né? É, ó, a loja chama J.A. Modas, J.A. Modas Plus Size. E o legal, gente, que tem parte de festa junina. Look xadrez, todo mundo me pedindo no direct e também aqui no YouTube. Olha só, peças lindas e diferenciadas no xadrez. Tem várias cores lindas e o legal que é Plus Size, tá bom? Olha que bacana. Tem chemise G1, G2 e G3 também na Lisa e essas peças aqui, ó.